Fala pessoal! Olha, vou fazer aqui um vídeo pra vocês, mas eu sei, eu sei que vocês já estão cansados de ver vídeo de parada na ladeira, de arrancada na subida, né? De como que você tem que controlar a embreagem, usar o freio de mão mas essa parada aqui, ela é diferente. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que acontece com muita frequência e a pessoa não sabe o que fazer. O carro tá estacionado, ele tá desligado e aí quando você foi tentar fazer a arrancada, o carro desceu, o carro não segurou totalmente Por que que aconteceu isso se você fez ou tentou fazer tudo aquilo que você aprendeu achar o ponto da embreagem, começar a acelerar? Por que que aconteceu isso? Isso que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo, tudinho, detalhes pra você aprender de uma vez por todas o carro desligado pra você fazer a arrancada sem deixar o carro voltar. Vamos lá? Então gente, ó, a gente já tá aqui, já tá estacionado na subida, tá? Numa ladeira e vocês podem ver que o carro tá desligado, ó, pode ouvir, o carro tá todo desligado Então agora, qual que é o procedimento pra você fazer? Você quer sair, você vai arrancar, você vai sair com o carro Como é que você vai fazer pro carro não voltar nessa hora? O que que tá acontecendo? Primeira coisa, essa situação pode acontecer tanto quanto o carro estiver estacionado na ladeira quanto também, de repente, você tá numa subida, tá lá na ladeira e de repente precisou parar O trânsito parou, você precisou parar Só que na hora de sair, na hora de fazer o controle da embreagem, você não conseguiu Aí o carro morreu, o carro desligou Então você também vai poder utilizar o mesmo método que eu vou ensinar aqui hoje Se acontecer nessa situação, não só se o carro estiver estacionado na ladeira Mas de repente você tá subindo, precisou parar, o carro morreu, o motor desligou Você vai utilizar esse, desse mesmo jeito que vai dar super certo Então lembrando, gente, ó, seguinte, se o carro tá estacionado É uma subida, o que que acontece na maioria das vezes? A gente deixa o carro engrenado, né? E aí, quando você vai sair com o carro, o que que você faz? É automático Tu bota o ponto morto, abaixa o freio de mão, pisa lá no freio e tenta segurar com o freio Só que o carro tá desligado E o carro desligado, o freio não funciona 100%, então ele dá aquela decidinha Aí ele dá aquela decidinha, tu vai puxar o freio de mão E puxa o freio de mão assim, já meio nervosa que o carro deu uma decidinha Não puxa direito, o carro continua descendo, ele não segura Por que que acontece isso? Porque quando o carro tá desligado, o freio não funciona 100% Então o que que você precisa fazer na hora que você tiver com o carro parado na subida E você quer arrancar sem deixar o carro voltar De repente alguém estacionou atrás de você Ou tem algum obstáculo atrás de você e você não pode deixar o carro voltar O que que você vai fazer? Primeira coisa, você só coloca o carro engrenado de primeira marcha É, porque isso é pra aumentar a segurança, né? Não que seja obrigado O freio de mão, ele tem que segurar o carro É, mesmo quando ele tiver estacionado numa subida Meu freio de mão tá aqui, né? Acionado, bonitinho, ó O carro não desceu Conferi, tá puxadinho mesmo Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer Apertando o freio Eu sei que não funciona 100%, mas eu vou ficar com meu pezinho lá no freio, né? Eu vou colocar aqui, apertar a embreagem Vou voltar o carro pra ponto morto Tirei o pé da embreagem Voltei aqui o carro ponto morto O que que eu vou fazer agora? Eu vou ligar o carro Porque ele já tá no ponto morto Tá segurando no freio de mão Então vou lá Roda aqui a chave Deu a partida Beleza, o carro ligou Então o que que vai acontecer agora? Automaticamente o meu freio já volta a funcionar Tá? Ele já volta a funcionar porque o carro deu a partida Então eu já posso aqui, ó Ele já ficou até mais macio Pra apertar Porque ele já voltou a funcionar Mas eu não vou utilizar Somente o freio ali E achar ponto da embreagem Até porque olha a subida que a gente tá Eu vou utilizar uma outra maneira Pra poder arrancar Pra poder sair da subida Sem deixar o carro voltar E que vai me deixar mais segura na hora de fazer isso Beleza, liguei o carro O que que eu vou fazer agora, ó? Vou aqui Apertar a embreagem Vou passar a primeira marcha O meu pé não precisa ficar no freio Por quê? O freio de mão ele tá acionado Então eu não preciso pisar no freio Apesar de ser um costume pra mim Automaticamente o meu pé já foi pro freio Eu não preciso Porque o freio de mão tá segurando Então nessa hora o que que eu vou fazer? Eu vou começar a acelerar Começar a acelerar E vou procurar o ponto da embreagem Acelerando A minha mão Uma vai segurar firme aqui E a outra Vai pro freio de mão E o freio de mão ele só abaixa Se a gente der uma puxadinha E apertar o pininho Tá? Então não pode esquecer disso Vamos lá, ó Eu acelerando Tô acelerando Tô vendo ali no meu contagiro Também estou ouvindo O barulho do motor Tô procurando o ponto da embreagem Eu senti que a traseira do carro Começou a subir Quando eu senti que a traseira Começou a subir Continuo acelerando Ó Eu vou só abaixar O freio de mão, ó E agora eu volto a acelerar E soltando A embreagem Devagar E desse jeito O carro Não volta Vou parar aqui Desse jeito O carro não volta Nenhum sentimento Pra trás Então quando você for sair Vou até Dá uma aproveitar Aqui que tá parado Vou botar aqui Ó Puxi bem o freio de mão Que a gente tá na subida Vou botar no ponto morto E vou conferir Pra ver se o carro Não vai voltar Ó Conferir O carro não voltou Então agora se eu fosse parar O carro e desligar o motor O que que eu ia fazer aqui Vou desligar Vou engatar a primeira Estacionei Né Aí agora eu quero arrancar Novamente com o carro Mas não quero deixar ele voltar O que que eu faço Confiro pra ver se o carro Não Coloca aqui ó No ponto morto Desculpa Embreagem Ponto morto Confiro aqui Pra ver se o freio de mão Tá bem puxado Beleza Tá bem puxado O carro não vai voltar Dou a partida no carro Dou a partida no carro Vou apertar a embreagem Passar a primeira marcha Vou começar a acelerar Antes de Achar o ponto da embreagem Então eu vou levantando o pé da embreagem Vocês vão ver na câmera dos pés Eu vou levantando o pé na embreagem Vou acelerando Ao mesmo tempo ó E quando eu senti Que a traseira do carro Começou a levantar Ó Começou a levantar Tô sentindo puxar Mantenho a aceleração E é só abaixo Com o freio de mão E o carro não desce Nenhum centímetro Pra trás Então gente Não é uma coisa Muito difícil de fazer O que que requer de você? Treino Treino pra que Principalmente? Pra você aprender A subir o freio de mão Né? A você travar o carro Bem travadinho No freio de mão Porque tem muita gente Que não consegue Travar o carro No freio de mão Tem essa dificuldade Então você precisa Achar ali o ponto O barulho Que faz mesmo Certinho Pra você travar E também você treinar Abaixar o freio de mão Porque na hora que você Tiver na subida Segurando ali com o volante Você acelerando E achando o ponto da embreagem Você vai ter que Utilizar a sua mão direita Pra poder abaixar o freio de mão Então se você já souber Como é que faz Vai adiantar muita coisa Entendeu? E depois é só você Continuar o movimento ali Com os pés Que o carro não vai voltar É dessa maneira que você utiliza Então vocês tem que aprender A fazer Dos dois modos Tanto utilizando Só o controle de embreagem Quanto utilizando O freio de mão Porque se você Tiver numa ladeira E você de repente Ah, tentou fazer Com o controle dos pés Não conseguiu Você vai lá E utiliza o freio de mão Que já tem Uma segunda opção E vou falar uma coisa Pra vocês Tem pessoas que Acham muito mais fácil Utilizar o freio de mão Pra fazer a arrancada Do que usar O controle de embreagem Na subida Tá? Deixa pra mim Aqui nos comentários O que vocês acham Mais fácil Se é usar o freio de mão Pra arrancar Ou se é fazer o controle Ali só com os pés Na hora da subida Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber A opinião de vocês Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Que vocês tenham entendido E ó Beijo da Isa